Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz Entra, vem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó Deixe a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a vó Embarque neste caroceiro, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o seu Deixe a criança escondida, este é o seu coração Deixe a criança escondida, esquecer que ela é a vó